Música Vem falar com o Sr. João Sousa, um imigrante da Frisia Cententão, que está a residir na Califórnia há muitíssimos anos. Sr. João, o que é que fazes voltar cá à ilha de São Jorge? Bom, é a frisia onde nasci, saudades da nossa frisia e do topo e tudo. Música Não consegues esquecer a sua raiz, não é? Não, não. Do lá vem e tudo, mas tem sempre os saudades daqui. O que é que acha, já saiu há vários anos cá da ilha, o que é que acha sobre o desenvolvimento da nossa ilha? Está tudo muito melhor daqui. Isto já, eu não contei caminho daqui, isto era tudo. Cavalos e bois e labora e tudo, agora está já tudo mais melhor, caminhos melhores, tudo mais envolvido e já há muito trance daqui de carros e tudo. A festa que hoje se realizou aqui, gostou? Maravilha, foi bonito. Gostei bastante e a comida está uma maravilha também. O senhor tem filhos? Tenho dois, tenho uma filha e tenho um filho, estão casados, estão os dois. A minha filha vai chegar aqui no dia 3 e o outro está lá, não pode ir. Sã Maria Lourdes Sousa, também é imigrante, casada aqui com o Sr. João Sousa e aceleradíssimo que era natural, está na Barba da Terceira. Bem, em todo o caso, portanto, também vêm, costumam visitar o São Jorge. Sim, o São Jorge também. Há 35 anos que o John foi lá a casar comer, andando, a gente veio para cá. Temos dois filhos, o John Junior, tem duas meninas e tem a Debbie, está solteira. A Debbie vem aqui agora. Vem cá aos Açores, 12 anos ou espaçadamente? Não é todos os anos, mas uma vez que a outra lá a gente vem. Estive aqui no dia 15, em 2002, que é a última vez que entrei cá. E os saudades são muitos, não? Eu gosto da Terceira, mas também adoro São Jorge. Mas hoje em dia já é mais fácil estarem em contato cá com a ilha através? Sim, sim, sim. Telefone, telefone, andando no Facebook. Minha sobrinha que vive em Santo Mantão. Patina. Minha sobrinha. E aí é uma maravilha. Minha sobrinha. 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 Música Música